A hora do embarque também é muito interessante. Vamos lá conferir o making-off da Tartaruguinha da Brahma na Copa. A cada quatro anos, todo brasileiro vive um sonho. Todo brasileiro tem uma esperança. Todo brasileiro tem uma paixão. Depois de Tartaruga, Tartaruga 2 a vingança. Tartaruga 3 a carona. Brahma, FNASCA e Zero Filmes convidam você a participar desta incrível aventura. Temos multidão na rua, multidão em toda a parte das estradas, pessoas fantasiadas com bandeiras, banderolas, algumas pessoas com máscara de tartaruga. E lá atrás, pelo meio da multidão, você vê uma latinha que sobe e desce. E quando as motos abrem, a multidão, você vê lá ver a tartaruga fazendo embaixadinha. Aparece a manchete, torcedor símbolo do Brasil, vai até o Japão fazendo embaixada. E lá vai a tartaruga fazendo embaixadinha e tal. Mata do Brasil, sempre em fusão, aparecendo, mostrando o caminho que ela está fazendo, percorrendo o Brasil inteiro. por isso, com banda de música, recebendo a tartaruga e ela lançando, andando, fazendo embaixadinha. O centro histórico de uma cidade qualquer, papel picado, caindo em toda a parte, das multidões nas janelas e tal, e a tartaruga no alto de um caminhão da Branca, fazendo embaixadinha. O tempo todo esse negócio tem um jingle, né, que vai tocando, fala alguma coisa assim como... Ficaria o tom inteiro do Brasil, e o xixi que hoje está que a seleção. O correio com a serena da seleção, a frente da revereira campeão. Tartaruga, né, tartaruga, né, o Brasil vai dar o leito. Tá lá, é uma embaixadinha. Tá, tartaruga, né, tartaruga, né, o Brasil vai dar o leito. Tô na frente, tô na frente. Ela está no alto de uma escadaria, tipo aeroporto, assim, grande atrás. Corta, o cara do tequinho olhando meio constrangidamente assim pra balanças. Tem certeza que só vai levar toda essa bagagem. Mostra que tem um caminhão da Branca enfiado, assim, no balcão, né, e a tartaruga fala que ela não faz... Você sabe o que é marketing?